Fala rapaziada, beleza? Tô aqui de volta agora pra ajudar vocês com o emprego de garimpeiro, tá bem? Primeiro de tudo, vamos lá, depois de comprar a mochila, né? Vamos lá na loja do garimpeiro, ou lá na central, desculpa, vai tá aqui. Tá o ícone no mapa, lembra? Todas as legendas estão no canto direito aí, é mais fácil de você encontrar. Ó, chegando aqui na central dos garimpeiros, você vai se aproximar dessa porta aqui, onde vai ter esse blip azul, vai mentalizar o E e vai alugar o carro do emprego, ok? Tá aqui, a van. Depois que você fez isso, você entra no seu carro. E agora você vai na área do garimpo, que vai tá aqui na legenda do mapa também, que é a extração dos minérios. A mineradora vai tá aqui, tá vendo? Na legenda. Você vai lá, marca, e vai lá direitinho. Chegando na central dos mineradores, vai ter essa setinha aqui nesses blips, tá vendo? Esses blipszinho vermelho. Você deixa seu carro por aqui, e você vai começar a extração do minério. Você vai mentalizar o E, onde tá esse blip. E ele vai iniciar essa animação, e você vai já extrair os minérios do garimpo, ok? Feito a extração dos minérios do garimpo, você vai entrar no seu carro novamente, vai voltar pra central dos garimpeiros de novo. Você vai voltar pra central. Você vai entrar por aquela porta ali, tá ok? Vai vir por aqui, aqui é onde pega o carro. E você vai vir aqui nessa portinha. Nesse interior, que você vai... Fazer a foja, tá entendendo? Tá vendo esse blip amarelo aqui? Você se aproxima dele, mentaliza o E. E o que você tiver conseguido lá na mineradora, você vai selecionar aqui. Ok? Você vai começar a fazer o minério, tal, direitinho. Pronto. Eu, como não consegui nada, não deu pra fazer. Mas, você vai tá com a mochila cheia de minério, e é só vir aqui e processar, e fazer direitinho. Depois que você fizer isso, que tiver já com a pedra pronta pra venda, aqui, você vai mentalizar aí pra abrir seu mapa, e vai na joalheria. A joalheria vai ficar por aqui. Tá vendo? A joalheria vai tá aqui. Você vai marcar esse local. Ainda não tem a legenda no mapa, mas nós vamos colocar. Tá ok? A joalheria fica aqui. Chegando aqui na joalheria, você vai se aproximar do caixa eletrônico. Que vai ficar aqui, onde tem esse blip amarelo no chão. Tá vendo? Eu tô apontando aí, ó. Esse círculo. Você vai chegar aqui, vai mentalizar o E pra abrir esse menu aqui, e vai vender suas coisas. O que você tiver. Se você tiver rubi, esmeralda, safira, diamante, topaz ou ametista. Ok? Até isso aí, pessoal. O tutorial do emprego de garimpeiro também tá feito. Um abraço pra vocês aí. Boa sorte. Fui.